Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Pois é, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os efeitos colaterais, efeitos colaterais. Se você voltar alguns vídeos aí, vocês vão ver que eu tô ciclando, pra quem é novo aqui, tá vendo TikTok, outras redes sociais, blá blá blá, vai ver que eu tô usando aí a Tremborona, não indico, se você é iniciante nesse mundo dos hormônios, não use a Tremborona, porque eu tô quase no final, porque eu fiquei de usar ela quatro semanas, ou seja, um mês, a minha dosagem é um ml só por semana, só que nas duas últimas semanas eu tô usando um e-mail. O vidrinho são 10 ml, eu não quero desperdiçar não, então eu vou terminar ela com um e-mail e decidir usar aí o vidro todo, então vamos lá, vou usar os 10 ml, uma vez por semana, né? É isso. Bom, efeitos colaterais desse ciclo, mas qual é a finalidade? Gente, volta lá no vídeo, tá? Vocês verem a finalidade? Bom, aqui é só sobre os efeitos colaterais. Na segunda semana, até a primeira dosagem eu não senti nada, na segunda dosagem eu comecei a sentir um pouco de irritabilidade, eu tive um aumento de clítoris até agora. Ai, papai! Um pouco sensível, um pouco inchado, e diferente do estano, que me dá muita sensibilidade no mamilo, gente, fica muito dolorido, pois é. Diferente do estano, eu não senti nada de sensibilidade na mama, irritação, perda de sono, a fome nem tanto, essa terceira semana eu tô sentindo um pouco mais de fome, um pouco de dor de cabeça. A dor de cabeça é natural em alguns ciclos, mas assim, não é nada nossa, não. Senti dores de cabeça, sim, uns dois dias, não um atrás do outro, mas praticamente senti dores de cabeça, mas pode também não ser do ciclo, porque é que tá muito quente. Eu fui treinar na última semana em horários que estavam muito quentes, então pode ser isso também, eu tive dor de cabeça à noite. Irritabilidade, eu tô muito, isso é natural, mas nada é o extremo assim, tá? Não, não. Tô irritada como, né, a paciência tá pouca, mas a minha paciência já é pouca naturalmente. Nada assim, extrapolando o que eu já vivo normalmente. Todo mundo sabe que com o uso da trembo, a gente pode desenvolver aí, dependendo da quantidade que você usa, o tempo de uso, uma irritabilidade, a tosse da trembo. Os atletas, inclusive, têm um probleminha, né, com a trembo em relação a isso, porque fica tossindo muito. Até agora eu não senti, sinto uma pequena dor na garganta, assim. Como se estivesse dolorido, querendo inflamar, mas mais uma vez eu volto aqui a ressalva de que como aqui tá chovendo e às vezes muito quente, a gente tá nessa transição, que era pra estar inverno, mas um dia chove, outro dia não, às vezes eu pego chuva, às vezes não, pode não ser disso. Tô sentindo minha voz um pouquinho mais grave, é normal, muitas meninas querem muito ciclar, mas tem muito medo de efeito colateral, então eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Não existe fazer ciclo não ter zero efeitos colaterais, nem médico, ninguém pode te assegurar isso, porque é muito da sensibilidade de cada pessoa e o grau desses efeitos colaterais depende muito de cada pessoa, do tempo de uso, do laboratório. Existe assim um conjunto, quando a gente vai fazer ciclo hormonal, gente, é tão complicado, é tão complexo que a gente só vai entender assim, usando, né, experimentando, vendo cada laboratório, vendo a quantidade das dosagens. Se você tá usando muito ou pouco, se você fez certo, se você fez errado, se você fez a dieta que não é nutricional, tem aqui explicando como é que é a dieta dos ciclos, dieta que potencializa seus ganhos, melhora a questão dos efeitos colaterais, ciclo tem a sua dieta certinha. Também é natural que com o uso da Trembolano, nos ciclos da Trembolano, vocês verem aí na internet, tem vários relatos de pessoas que estão ciclando com ela, ou que já ciclaram, que tem aí esparmos de calor. É um calor, assim, eu tô sentindo muito, sabe? É um calor, assim, no meio da noite, aquele calorão, durante o dia, mas é que onde eu moro já é muito quente, então eu senti que deu uma potencializada nesse calor. De repente, do nada, eu acordo de manhã transpirando, ar-condicionado, sabe? Não suporto aquele calorão, mas isso também é um efeito colateral da Trembolona, e tá de boa, porque ciclo tem efeito colateral. Ainda é muito cedo pra falar, mas eu sinto que o aumento da minha força melhorou bastante, mas também tô sentindo dores nas articulações, no joelho, do ciclo anterior que eu fiz com o estando, que eu senti também alistando, então é natural que eu tenha sentido isso e que tenha resquícios ainda. Não é nada muito, não é nada que esteja me incomodando, mas, às vezes, ou outras, eu sinto os joelhos. Na hora que eu vou fazer, tipo, um alongamento, se eu demoro muito pra me alongar, por exemplo, quando eu acordo, eu sinto meus joelhos doentes. Então, o vídeo era esse, tá aí minha consultoria pra vocês, tem vaga. Como é que vocês estão? Meu shape atual aqui do lado, tenho postado, vou até virar aqui, eu tenho postado muito aqui nos shorts, acompanho os shorts, porque eu posto muita coisa nos shorts. E, assim, existe no short uma setinha, um botãozinho, que você pode fazer doação aqui pro canal, clicando no Valeu Demais, doações financeiras pra ajudar aqui, porque o meu conteúdo é sensível. Eu não, dificilmente, eu sou remunerada, então ajudem o canal. Compartilhe o conteúdo. Querem vender produto aqui, eu vou bloquear, tá? Se você não sabe, não faça, porque arriscado é perigoso. Efeito colateral terá, e se você não sabe usar, vai ter muito mais. Então, é isso. Lembrando que eu tô usando, eu faço os hormônios há alguns anos, e é só mesmo pra manter um corpo legal, um corpo bacana. Tem muitos vídeos aqui, assistam. Um beijo, até a próxima.